Olá, para você que assiste a Rede Vida, aqui nos bastidores da diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, só se comenta do assunto envolvendo Flávio Bolsonaro e o motorista que movimentou 1 milhão e 200 mil reais em um ano, um valor muito superior ao que ele recebeu com o salário dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, os parlamentares consideram que esse caso do motorista de Flávio Bolsonaro vai enfraquecer a posição de Flávio enquanto senador eleito na briga, no jogo duro que ocorre lá no Senado pela presidência da Casa. Os aliados do ex-presidente do senador Renan Calheiros, que pretende concorrer mais uma vez ao comando do Senado, já dizem que Flávio, se entrar na disputa contra Renan ou apoiar um outro candidato, pode parar no Conselho de Ética da Casa. Embora o caso tenha acontecido antes do mandato dele, enquanto...